Oi gente, tudo bem com vocês? Para você que está chegando agora e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Já no começo, já deixa o seu like, isso é muito importante, para eu saber se vocês estão gostando dos vídeos que eu tenho feito aqui no canal. E você pode ser um patrocinador do canal, dando um valeu demais. E pode também se tornar membro do canal por apenas R$ 1,99. Vocês terão prioridade nas respostas aí nos comentários. Agora vamos para mais uma receita maravilhosa? Hoje, gente, eu trago uma receitinha muito fácil. É um brownie de micro-ondas. Claro que essa receita pode ser feita também no forno convencional, no forno elétrico. O que vai mudar é o tempo, porque esse brownie é feito em apenas um minuto. É isso mesmo, gente. Você terá uma sobremesa ou um lanche delicioso em apenas um minuto. Ainda mais nesse calor, né? Ligar um forno é terrível. E quem também não tiver o micro-ondas, aí não tem jeito. Vai ter que esquentar a cozinha e fazer esse brownie delicioso no forno. Esse brownie é brownie de Kit Kat pronto em apenas um minuto. Vamos precisar de um Kit Kat. Eu vou usar esse recipiente, que é uma marmitinha de vidro. Não vou usar a tampa. Essa marmitinha que você pode untar com manteiga. Eu vou usar o meu desmoldante preferido. Quem não tiver, pode usar manteiga, margarina ou óleo. Vou deixar aqui reservado. 30 gramas de chocolate meio amargo, que eu vou derreter. Você pode colocar a manteiga junto com o chocolate, derreter os dois juntos no micro-ondas. Ou separadamente. Aqui eu tenho 20 gramas de manteiga. Estou usando a manteiga com sal, pode ser a sem sal também. Aqui eu tenho 20 gramas de leite, que eu vou aquecer também no micro-ondas. Então eu vou levar esses três aqui para o micro-ondas separadamente. Colocar aqui nesse prato. 30 segundos. Aí o que derreter você já tira, o leite já vai ficar aquecido em 30. E provavelmente em um minutinho já vai ter derretido a manteiga, é só misturar com o chocolate. Vou mostrar para vocês como é que ficou aqui após 30 segundos. O leite já está super quente. A manteiga começou a derreter, mas ainda não derreteu por completo. E o chocolate não derreteu nada. Então eu volto com esses dois para o micro por mais 30 segundos. Olha só, gente, a manteiga já derreteu e o chocolate ainda não. Aí eu vou pegar essa manteiga e vou jogar aqui. Eita, está montante. Aí eu despejo esse chocolate. Esse chocolate é um chocolate nobre da Melk. Mas vocês podem comprar uma barra de chocolate, dessas que a gente come em casa vendo filmes. E tira essas 30 gramas. Volto com isso aqui para o micro-ondas. Para terminar de derreter. 30 segundos. Gente. Agora sim, ó. Derreteu tudo. Só misturar bem. Essa receita não vai ovo, tá? Vocês vão perguntar aí. Eu sei. Não vai ovo. Ó. Tudo derretido. 30 gramas de açúcar. Fiquem tranquilos. Que quem não tiver balança também vai conseguir fazer essa receitinha. Eu vou colocar a medida em colher também. Na descrição do vídeo. Muita gente, eu acho que não sabe onde fica a descrição do vídeo. A gente tem uma setinha aí. Que aparece para vocês. Tem uma setinha ali na descrição. 20 gramas de leite. O leite está quente ainda. Por que eu gosto de colocar o leite quente? Porque se eu colocar o leite frio. O leite que saiu da geladeira. Na hora que eu colocar aqui, nesse recipiente com chocolate, com a manteiga, vai endurecer tudo. 45 gramas de farinha de trigo. Pode despejar tudo de uma vez. Manteiga sem sal. Acrescente uma pitadinha de sal. Na sua massa. E dá para fazer com margarina também. Quem não tiver manteiga, pode fazer com margarina. Ó. A massa do brownie está pronta. Aqui, ó. Maravilhoso. Maravilhoso. Sabe aquela receitinha? Quando a pessoa, né? Mulherada, está de TPM. Então, isso aqui salva. Vou colocar... Eu fazendo sujeira aqui. Coisa feia. Colocar uma parte da massa. Essa marmitinha aqui. É só espalhar. E agora, o Kit Kat. Eu vou usar aquele Kit Kat tradicional, de chocolate ao leite. Mas, você pode usar o branco, o meio amargo. Se você preferir. Eu gosto de soltar ele. Para eu arrumar do meu jeito. Vou colocar esses três assim. E um por cima. E você, vai fazer esse brownie? Vai comer sozinho? Ou vai dividir? Ó. Já começa a massa esfriar? Aí, vai endurecendo. Aí, é só arrumar. Daquela espalhadinha básica. É bom, gente. Comprar uma barra de chocolate. Deixar guardadinho. Para quando tiver com vontade de fazer esse brownie. Aí, você vai ter sua barra. Seu Kit Kat. Lá no... Na sua gavetinha. No seu armário. Ó. Agora, eu vou levar ao micro-ondas. Por um minuto. Tá pronto, gente. Vou pegar a luva para não me queimar. Quem quiser fazer o teste do palito, pode fazer. Mas aqui, ó. Aqui, no centro do meu brownie, ele já assou, ó. Os farelinhos. É normal essa lateral ficar um pouquinho mais úmida. O brownie tem que sair um pouquinho mais úmido. Outra coisa. Se você fizer no forno, o seu brownie vai criar casquinha. Mas não vai ficar pronto em um minuto. Aí, você vai ver o tempo de acordo com o seu forno. Quando eu faço aqui, eu sempre faço no micro-ondas. Então, um minutinho. Aí, no forno, cria casquinha. No micro-ondas, não cria casquinha. Ó. O micro-ondas não permite isso. Aí, eu coloco o Kit Kat que eu separei por cima. Porque se eu levasse para o micro-ondas, ele ia derreter todo. Como eu não vou poder comer sozinha, fazer o quê, né? Vou cortar, vou dividir aqui em quatro. E eu vou pegar a minha parte. Como eu que fiz, eu vou ficar com esse aqui do meio. E os farelinhos. Ai, gente, olha. Difícil, né? Fazer dieta. Tenho certeza que muita gente deve estar pensando, será que o Kit Kat ficou murcho? Não ficou. Ó. Durinho. Gente, é muito bom. Façam e me digam o que acharam. Eu vou ficar aqui com o meu bravo de Kit Kat delicioso. Um beijo, gente. Tchau e até o próximo vídeo.